Minha mãe conta essa história, eu tinha uns três anos de idade, eu estava folheando uma revista e me mostrava, né? Então, olha aqui o policial, você vai ser policial quando crescer, aí mostrava um enfermeiro, você vai ser um enfermeiro, um bombeiro, aí diz minha mãe que eu falei assim, não mãe, eu não vou ser nenhuma dessas profissões, eu vou ser cientista. Então, eu não sei quando começou, eu sei que sempre eu gostei de ciência. A graduação eu fiz aqui, em química, sou bacharel em química, aí eu fiz o meu doutorado também aqui no Instituto de Química, sob orientação do professor Willhelm Josef Bader, estudando aqueles bastõezinhos de luz, que emitem luz, o mecanismo daquela reação. Em 97, eu acabei meu doutorado, comecei um pós-doutorado, sob supervisão do professor Etevino José Henriques Bechara, estudando a degradação de resinas automotivas por ovos de libélula. Aí, em 99, durante uma excursão do professor Bechara, no Cerrado, para a coleta de vagalumes, eu decidi começar um projeto com bioluminescência, na emissão de luz por seres vivos, mas com outro tipo de organismo, em fungos. E aí, em 2001, 2002, eu tive meu projeto aprovado pela FAPESP, um jovem pesquisador, quando eu comecei a estudar bioluminescência de fungos. Em 2002, eu iniciei esse projeto na Unifiel, aqui no Centro Universitário Fundação Instituto para Ensino de Osasco. Em 2004, eu fui contratado no Instituto de Química, onde eu estou desde então. Então, a gente começou naquela época, não tinha nenhuma espécie de fungo descrita no Brasil. Nesses 17, 16, 17 anos que a gente tem trabalhado, nós descobrimos quase 20% das espécies descritas no mundo. Temos várias espécies bioluminescentes no nosso laboratório. E, além de classificar essas espécies, esse agora, recentemente, a semana, agora que eu estou falando com vocês, vai sair um artigo onde a gente descreve todo o sistema, com colaboradores da Rússia, do Japão, dos Estados Unidos, a gente conseguiu desvendar todo o mecanismo, como eles emitem luz, desde as moléculas, da parte química, quanto da parte bioquímica, as enzimas envolvidas, quanto a parte de biologia molecular, os genes. Isso foi um trabalho que demorou 17 anos. Foi bastante recompensador, porque nosso grupo aqui esteve envolvido nesse processo desde o começo. A primeira dificuldade é você coletar o material, né? Quer dizer, a gente tem que ir para campo. No caso de bioluminescência marinha, é muito complicado. Esses organismos são abissais. Você tem que ter um submarino, o que não é muito comum. A gente tem parceiros que têm submarinos. Na última coleta, a gente coletou algumas espécies novas de peixes, de outros organismos hidrosuários. No caso, vamos dizer, mais fácil, que é coleta no solo, né? Então, no caso de fungos, mais especificamente, a gente tem que ir na floresta à noite, em noite de lua nova, sem lua, porque a lua atrapalha a coleta. A gente vai com lanterna na cabeça, a gente apaga a lanterna, anda no breu, e a gente, depois de um tempo que adapta no escuro, a gente consegue ver qualquer coisa emitindo luz. A gente vai lá, coleta, geralmente, se a luz é sem piscar, não é um vagalume, é um fungo, um cogumelo. A gente coleta o cogumelo, identifica o cogumelo, pega um pedacinho dele, coloca numa placa e obtém o que a gente chama de micélio, que é o fungo em si. E esse micélio nos dá o material para isolar as enzimas e outros mais. Mas, basicamente, o gargalo inicial é conseguir material suficiente para extrair o substrato, os genes e as enzimas envolvidos, o que pode ser bastante difícil dependendo da quantidade que se tem, né? A natureza sempre é uma musa, uma fonte inspiradora de conhecimento. Então, esse conhecimento básico, principalmente na bioluminescência, ela tem bastantes utilizações para marcação, para observar fenômenos que acontecem dentro da célula, sinalização celular, você pode aplicar para o desenvolvimento de ensaios clínicos, você pode aplicar para ensaios de monitoramento ambiental. Quer dizer, as aplicações são inúmeras, objeto de várias patentes. Toda a biologia molecular se valeu desses conhecimentos que foram adquiridos no estudo de proteínas fluorescentes e sistemas bioluminescentes para fazer, para o avanço dela. Então, não só para a própria ciência básica, criando ferramentas para a ciência básica, mas criando ferramentas para todas as áreas que eu mencionei. É muito importante. Com certeza, meu tio, né, foi o que iniciou, o professor Bader, o professor Ville aqui, que foi meu orientador, me ensinou como ser cientista, né, como proceder a ser crítico. O que foi sucedido pelo professor Bechara, também me ensinou muito do que eu sei sobre ciência hoje, né. E de fora tem um pessoal lá de... que o Etevino trabalhou em Harvard, que é o professor Hastings, o professor já faleceu, também a professora Therese Wilson, faleceu em... os dois faleceram em 2014. O professor Shimomura, que faleceu faz pouco tempo, né, acho que um mês atrás, também é uma referência para esse meio. Sem ciência não tem desenvolvimento tecnológico nenhum, né, quer dizer, a gente precisa, e o desenvolvimento tecnológico propicia a gente entender o meio ambiente, preservar espécies, preservar o próprio ser humano, né, e avançar. O primeiro conselho é trabalhar, né, tem que gostar de trabalhar. Não adianta gostar de ficar só fazendo revisão bibliográfica e querer mandar, porque tem que começar, vamos dizer, lavando o tubo primeiro, né. Quer dizer, tem que ler bastante, tem que estudar e ter conhecimento, porque se você não tiver conhecimento, você não vai saber, você não vai conseguir fazer perguntas certas. Eu acho que metade do caminho do cientista é fazer a pergunta certa. Quando você fez a pergunta certa, você começa a pensar em como responder aquela pergunta que você fez.